E aí galera, aqui é o CaduGamer Eu estou aqui trazendo para vocês a beta do Ribbon 6 Mas, vou falar uma coisa para vocês galera Não vale a pena baixar Por que? Veio com dois cadeadinhos No modo Multiplay e Terrorismo Hunt Mas por que? Está vendo lá? Está pedindo um tempo para conectar Vamos deixar o tempo passar Vocês vão ver o porquê que eu não aconselho O jogo não está acessando nada Nada, nada, nada Entendeu? É aberto até segunda ou terça-feira se não me engano E não está funcionando Funcionou só no primeiro dia Parou Ficou uns 30 minutos e parou Olha lá, você está tentando conectar E desde quinta-feira que eu estou tentando conectar aqui e não consigo galera Isso mesmo, não consigo Não dá para fazer nada O jogo tem até uma probabilidade bacana Porque o primeiro dia que eu joguei os 30 minutos ficou bacana Só que eu estou achando que esse jogo é trial Tem um tempo para poder jogar ele Olha lá Viu? Não entrou A conexão Se você tentar conectar online Vocês vão ver o que vai dar Vai dar um erro Não sei se é o servidor O que está pegando Mas Eu não aconselho ninguém a bastar esse jogo não Está muito ruim de entrar mesmo Espero que o jogo não chegue dessa maneira Uma conexão horrível dessa A gente já teve um problema com o Call of Duty Black Ops 3 E pelo jeito O Raybon 6 é pior Os servidores deles são piores Aí galera Eu falei Erro na conexão Está assim desde quinta-feira E eu tenho vários jogos de tiro aqui Todos entram normalmente Só esse que está dando problema Olha lá 220 segundos Se eu puder tentar acessar Tentar acessar Eu vou tentar entrar aqui no menu de opções Para mostrar para vocês Está ligado online lá Está vendo? Mas não conecta De jeito nenhum Então galera Essa é a minha opinião Eu não aconselho ninguém a baixar isso aqui E dê um like se você gostou E mandem galera Uma mensagem O pessoal ia dar uma melhorada Nesses servidores aí Porque falar com você No Brasil nada presta Infelizmente Então galera Valeu Tchau Compartilha aí também o canal E se inscreva É lógico Tchau 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 Tchau, tchau.